Música Desgraça para não Desgrama Filho de rapariga No finalzinho do jogo tu fica assim Desgraçado para filho da peste Célula ruim do carai meu irmão Para de travar filho de rapariga Essa porra desse sei lá A maldição Mexendo sozinho Para filho da peste Desgraça tu quebra filho da peste um dia Tu quebra na minha mão Tu quebra filho da puta Tu quebra Eu faço tu quebrar nem que seja um tapa Esse filho da peste da desgrama Ai pra carro do carai meu irmão Célula ruim do carai Ai bora volta ao normal filho da puta Desgraçado Eu quebra no tapa esse celular Tu vai ver Pode mexer sozinho filho da peste Olha aí eu mexo Pera aí Filha da peste Quebra filho da puta Desgraça Demônio Olha isso mano Olha isso mano Tá parando sozinho Que desgraça velho Para desgraçado Filho da puta Desgraça Vai travar assim na casa do satanás Meu irmão Para desgraça Filho da peste Para De travar Desgrama Desgrama Desgraça Para Para Filho da peste Para de travar Filho da peste Para Filho da peste Para de travar Desgraça Desgraça Tu sei lá Filho de rapariga Quase que eu não mato o cara Que essa peste travando Filho da peste ruim Desgraça Essa bosta Tu sei lá Filho de rapariga Desgraçado Da miséria A casa do satanás Essa bosta Do caralho Febre do rato Filho da peste Dona uns muros Desgraçado Sei lá da desgraça Filho da puta Filho da peste 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 Filho da peste